Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Luiz, vamos lá, com a continuação da série do FIFA 18, aqui no Mal do A Jornada, com o Alex Hunter, e bora lá, mano, Paris Saint-Germain contra o Rennes, mais um jogo aí, né, pela Liga 1, ali, pela campeonato francês, vamos dar uma olhada aqui na classificação, Bom, temos ali o Monaco, em primeiro lugar, com 51 pontos, vai ser difícil chegar, são 5 pontos de vantagem, vamos tentar ultrapassar o Nice, pelo menos ali, ou o Nice, na verdade, vamos ver esse Rennes, onde está, mano, os caras estão, cadê eles, velho, Nantes, pô, não tô nem achando os caras, ah tá, Stend e Rennes ali, décimo lugar, beleza, mano, bora aqui voltar e vamos lá para o jogo, Mais um jogo do Hunter, aqui pelo Paris Saint-Germain, o Hunter, né, que não fez o gol, já sofreu 2 pênaltis, já deu uma assistência, mas nada de gols por enquanto, então bora lá, mano, para o jogo, beleza, bora lá para o jogo, estamos aqui no Parque dos Príncipes, para Paris Saint-Germain contra o Rennes, Eu nem sei se esse é o jeito certo de se pronunciar esse nome, né, desse time, eu, na verdade, não conheço muitos times lá da França, velho, e, na verdade, não gosto muito, não acompanho muito, né, futebol europeu, gosto mais de futebol brasileiro, mas tá, então, estamos aí em terceiro lugar, podemos, sim, chegar ao segundo lugar, então vamos lá, mano, para o jogo, Estamos aqui em casa, então temos a obrigação de vencer o jogo e o Hunter, claro, quer fazer o primeiro gol dele, vamos lá, vai começar, começa o jogo, tá valendo, Miller já pega ali, já recua para Chagosilva, Miller de novo, tem Hunter pedindo, recebeu o Hunter, vai ser em primeira de calcanhar, bom passo para Di Maria, Di Maria mandou no meio, Pastore, Verratti, vem tocando o bolo para o Paris Saint-Germain, Verratti de novo, tem Miller na frente, tem Hunter pedindo, recebeu o Alexander, segura, Atenta, olha o passe, mas muita gente em cima do Hunter, lá vem o Renni descendo, cruzamento, vamos ver quem sobe, tira de Lazaga, e o rebote, Miller, olha para o Verratti, sai jogando de novo para o Paris Saint-Germain, o Hunter já tenta se infiltrar ali na frente, boa bola virada, dá mais uma, boa bola, manda Hunter, manda Hunter, que belo passe para Hunter, colocou na frente, vai chutar cruzado, olha o chute, gool, é do PSG, Alex Hunter, desencanta Alex Hunter, na jogada que ele gosta, bola enfiada, na correria, chutou cruzado, Alex Hunter, para abrir o placar, um para o Paris Saint-Germain, zero para o Renni, Alex Hunter, faz o primeiro dele, aqui pelo Paris Saint-Germain, e Alex Hunter se machucou, se machuca sozinho ali Alex Hunter, mas caraca, o que aconteceu, foi exatamente sozinho, ninguém encostou ali no Hunter, ele caiu sozinho, se machucou, tá de sacanagem, ainda bem que marcamos esse gol, uma preocupação do técnico, Alex, Alex, você tá machucado, sai do campo, não, 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 tá tudo bem, tá tudo bem, relaxa, eu tô legal, não, a gente não pode arriscar, pode ficar mais grave, eu não vou discutir isso com você, fora, Alex, Caraca, foi sozinho, mano, foi sozinho, marcamos o gol, não sei se foi na comemoração, não sei o que aconteceu, velho, mas Hunter aí, lesionado, caraca, hein, mano, Bom, vamos ver se ganhamos o jogo, fizemos apenas um gol, né, está muito bom, velho, conseguimos jogar 12 minutos apenas, e caraca, e agora, mano, fiquei bem preocupado agora, vamos ver o que acontece, Alex, eu tô preocupado, as notícias não são boas, foi uma ruptura do menisco de grau 3, a gente já agendou uma cirurgia pro final de semana, depois terá que fazer muita fisioterapia, E com uma programação intensa, esperamos ter você de volta no início do mês de março Março? São quase dois meses fora Alex, eu também não queria isso, mas algumas decisões não somos nós que tomamos Se você quiser, pode voltar pra casa, enquanto a perna ficar imobilizada, depois então, você vai pra Los Angeles, para começar a sua reabilitação Caraca, maluco, dois meses, mano, tudo bem, por uma ruptura no menisco, grau 3 ainda, não é muito tempo, mas, pô, dois meses, velho, caraca, velho, ainda bem que eu consegui marcar o gol ali, consegui marcar o gol, Ajudamos aí o Paris Saint Germain a vencer o jogo, né, eu acho que vencemos, porque estamos ali em segundo lugar, vamos ver aqui o apoio da galera, ó Thomas Miller deseja o meu companheiro de ataque, Alex Sander, uma recuperação rápida, temos ali o Roderick, Roderick não sei quem é, mano, mas que ótimo, parabéns Alex Sander por ter se machucado Justo quando eu estava, eu estava aceitando que a gente tinha contratado um moleque da MLS, é, como se fosse culpa do Hunter mesmo se machucar Aqui em Hunter aí, nossas irmãs precisaram de ajuda com esse joelho, você sabe onde estou, então, muita, muita gente aí, né, dando apoio do Williams também, né, fiquei sabendo do joelho Estropiado, Alex Sander, fica bom logo, mano, Cristiano Ronaldo, lesões fazem parte do jogo, Alex Sander, temos aqui o nosso pai também, muita gente Tweetando aqui, aqui teve a lesão, né, a lesão do Alex Sander é terrível para os planos do Paris Saint Germain, ele precisa voltar o mais rápido possível É, mano, acontece, infelizmente acontece, bora aqui voltar, vamos lá iniciar aqui, não, vamos continuar aqui, ver o que acontece agora Até aqui o jogo não empolga, Caio, a gente está com o marco do lado, está botando alguém para colocar fogo no jogo, entendeu, vai tentar alguma coisa diferente Acho que o Daniel Williams podia ser esse cara, é verdade, pode dizer, nenhum dos dois times conseguiu se impor até agora, né, a gente quase não viu chances de gol Me toma aqui Você tem que se manter forte para melhorar esse joelho Faltou um pouco de sorte para ele No que está pensando? Só... Estou vendo isso aqui Seu pai já te contou como foi que ele se machucou? Foi na quinta fase da Copa O Harold estava no auge e falavam que ele ia ser convocado para a seleção O médio volante se pegou ele por trás E o juiz acabou nem dando falta E aí, depois disso, seu pai sentiu que roubaram a grande chance da vida dele Ele só pensava em voltar a jogar, então apressou o tratamento e voltou antes do tempo Quando... quando o médico disse Que nunca mais jogaria de novo, ele mudou Completamente Mas por que você está me contando isso agora? Isso é apenas um conselho, filho Não tenha pressa Você não é o seu pai Vai com calma E vai voltar melhor do que nunca E agora come isso antes que esfrie É, isso acontece, né, velho? Não tem... eu acho que não tem um jogador de futebol que nunca sofreu uma contusão Tudo bem, alguns sofrem mais, outros sofrem menos Alguns sofrem, sei lá, contusões mais fortes, outros não Mas isso vai acontecer dois meses, velho Se for ver mesmo, não é muita coisa Pelo menos o Danny Williams entrou aí no jogo, mano Pelo menos nosso brother está bem Vamos jogar com ele agora? Ah, agora vamos jogar com ele aí Estamos aí no West Ham contra o Albion Então vamos lá, velho Vambora para o jogo agora com aqui o Danny Williams É o terceiro, né, que já jogamos Jogamos com o Hunter Com a irmã do Hunter E agora com o Danny Williams Vambora, mano Tá, vamos ver, mano Impressiona o chefe Nota de 8 A 7 e 10 passam mais E vence a partida Williams, se não me engano Ele não é centroavante, não Ele é mais um volantão ali, não é? Olha, se é centroavantão mesmo Vamos dar uma olhada aqui Espero que apareça ali, né? Beleza, vamos lá, atacante Então é, se é centroavantão mesmo Vambora Lá vem a bola Tenta tirar Tira de la zaga Tem o Williams Tem o Williams Carrinho ali por baixo Recupera o Albion Sai jogando Barry, mandou ali no meio Mano, tem 10 minutos Menos 10 minutos Pra acabar o jogo Lá vem o Albion Vai tentar o cruzamento Vem o levantamento Tira de la zaga Vambora Temos que acertar os passos aqui também Segura Boa bola Boa bola Tem o Williams Tem o Williams no meio Segurou Landou Olha o chute Gol É do West Ham Pegue o Williams Ele entrou Fez toda a jogada Focou da lateral Recebeu Pra fazer o gol Do West Ham 1 Para o West Ham Williams 0 Para o Albion West Brom Eu chamo de Albion Caraca Entrou pra decidir Temos que fazer os passes Agora Pra aumentar essa nota Temos que fazer uma nota De 8 Pelo menos Vamos lá Tentando os passezinhos De boa Belo passe Boa Mais um bom passe Recebeu Segurou Bom passe Do Williams É bom Não é ruim não Passei Passei no meio Passei no meio Segurou Veio o passe Mandou atrás Vou tocando bola Vou tocando bola Boa 8 Já tá o 8 ali Mano Ah Includimento Cara Pelo menos Nossa nota já tá 8 E os passes Eu acho que faltam poucos Para conseguirmos Completar Todos os objetivos Aqui com o Williams Não merece O Williams é de bola Pra caramba Mano Passou Passou Ah Volta pra trás Não mano 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 no meio Mano no meio O Williams Recebeu Que belo passe De Williams É um chute Defende O goleiro Rebote Tira De Lazaga O Williams jogando Muita bola Muita bola mesmo Com a nota 8,2 Beleza Vamos ir Uma nota 8 Os passes Também acredito Já Temos completado E vencer a partida Por enquanto Estamos conseguindo Vencer Mando o Williams Mando o Williams Boa bola Uma bola enfiada Boa bola Bom passe do Williams Passou na frente Segura Sai bem da marcação Chega Bem ali Pra recuperar A zaga Bom Os passes ali Acho que tá de boa Já mano Deu falta Juiz Impedimento Não entendi o que deu Deu falta mesmo Falta perigosa Até o Williams Volta pra marcar ali É grandão Tira bem Ali o Williams Deu rebote Deu rebote Foi bem Foi bem Mas não conseguiu Recuperar Voltando aqui Pra frente Lá vem o Bion De novo West Brom Tocou na lateral Não podemos tomar o gol Não podemos tomar o gol Até voltaria Pra ajudar Mas não posso Senão vai cair A minha nota Lá vem o West Brom Vai sair o cruzamento Segurou O levantamento Tira de lá Zaga Escanteio Vem o West Brom Pra cima Nesse finalzinho De jogo Vai ver o levantamento Vamos ver quem sobe Tira de lá Zaga Vamos o Williams Correria 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 Não conseguimos pegar É lateral ali Para o Albion Pressão ali do Williams Na marcação O Albion Vem tocando bola 89 minutos Vamos entrar nos acréscimos Já ele tentou Na marcação Foi bem Vambora Vamos no contra-ataque Vamos no contra-ataque Tem o Williams no meio Tem o Williams no meio Não foi bom o passe Não foi nada bom o passe Recupera o West Brom Desceu de novo Barry Na frente Pra Rondon Deixou do lado Rodrigues Devolveu Chega Bem a zaga Mandar ali na frente Passiva em primeira do Danny Vambora Vambora Foi bom Foi bom Foi bom Olha o Danny O Williams Recebeu Vai tentar o corte Chega por baixo Olha o carrinho O juiz não deu nada Segue o jogo Vai terminar 4 minutos já cresce Péssimo Por enquanto a nota está boa 8,2 E lá vem eles Rondon Toma cuidado com o Rondon Já fez bem a finta Deixou do lado Pra Rodrigues Chega bem a marcação Rodrigues ainda Chega bem a marcação Vai acabar o primeiro jogo Vai acabar o jogo Williams Mandou ali na frente Lanzini Segurou Boa bola Vem tocando Manda na frente Manda na frente Pra Williams O passe foi totalmente errado Vai acabar Acabou o juiz Acabou o juiz O juiz não acaba O juiz quer jogo ainda Deu 4 minutos Mas já se passaram Os 4 minutos Laviol Bion A bola lançada Sai bem O goleiro Hart Vamos pra acabar Vamos pra acabar o jogo Williams Tentou ali o passe A bola não passa O jogo tá louco Que eu perco essa nota Eu que saio o gol dos caras Levantamento Tira de la zaga Acabou o juiz Dá bicão Dá bicão Eu pedi aqui o bicão Mas deu certo Deu certo na jogada Williams Vai na frente Boa bola na lateral Manda no meio Manda no meio Bom passe Williams Recebeu O chute Gol É do Weston E o Williams Faz o segundo gol dele no jogo O segundo do Weston Em 10 minutos Em 10 minutos Muda o jogo Williams Que partida Que partida dele 2 a 0 Para o Weston Agora o juiz pode acabar Agora pode acabar O juiz Deu a saída O juiz quer jogo ainda Tá então Final De jogo 2 a 0 Para o Weston Dois gols Aí do Williams Mano Caraca Jogou muito Jogou muita bola O Williams Pegou a oportunidade A chance que ele tinha Foi lá E fez os dois gols Humildasso Aí do Williams Então tá aí Era pra fazer Nota 8 Vamos 9,1 15 passes certos E conseguimos vencer A partida Tá então Daniel Williams 16 minutos 2 gols 9,1 Ali a nota Pensei que eram 10 minutos Mas foram 16 Tiveram os acréscimos Que eu lembro que entramos Com 80 minutos Então o juiz deu 6 minutos de acréscimo Não foram 4 não Olha Deu alguma entrevista Inflamada Que diminuiu A reputação Com o técnico Mas ganhamos aí Alguns seguidores A mais Para o Williams Bora aqui Avançar E aí galera Olha só A gente bombando Na Premier League Né ninguém gostar dele Por que mano O cara é uma gente boa Acabou de fazer 2 gols E Ninguém curte muito o cara Não Você quer falar comigo Professor Entra aí Williams Pode sentar Será que foi a entrevista Que ele deu lá Inflamada A Premier League É outro nível Pra você dar certo aqui Você vai ter que treinar E jogar muito mais Do que na Championship Habilidade Eu sei que você tem Mas eu acho que você Tá acomodado Parece que já ficou satisfeito Por chegar na primeira divisão E não se esforça Pra melhorar Tô errado Acabamos de fazer 2 gols Em 16 minutos Mada Eu não sei Eu não sei o que falar Na moral Aí Calma Chefe Você ainda não viu O que o Williams pode dar Qual é o problema garoto Se você se esforçasse no jogo Metade do que se esforça Pra fazer Piadinhas Você poderia ser Um grande jogador Sabia Ficar no banco Jogar alguns minutos De vez em quando Receber o salário Tá contente com isso Achei que não Sabe É hora de parar De tentar fazer Todo mundo rir E começar a ganhar Algum respeito Precisa trabalhar mais Beleza chefe Concordo Mas se o professor Me escalasse Na minha posição De origem Tá bom Williams Vou falar com o Wayne Mas não prometo nada Certo? Vai É o que complica Ele mesmo As piadinhas Ele dá uma inflamada Nas entrevistas E tudo mais Por isso que o elenco Não gosta muito dele O técnico Mas ele tá jogando bem Então Sei lá É complicado Salvar a carreira do Dane Como assim Salvar a carreira do Dane Entendi Mas vamos salvar Ah Jogar a jornada Do Dane Para salvar a carreira dele Pular Não Vamos jogar Vamos jogar Vamos embora Beleza Então mudamos Para o Dane Enquanto o Hunter Está machucado E aí no próximo vídeo Vamos continuar Aqui galera Vou ficando por aqui O vídeo de hoje Um vídeo um pouco mais rápido Tá Pois tá rolando a BGS E a correria está muito grande Então vou ficando por aqui Dê um like O favorito do vídeo Se você gostou E para ajudar a divulgação No canal Se inscreva Caso você é inscrito É isso Muito obrigado Pela visualização E até mais Williams Vem aqui O manager quer que você comece jogando na volta da semifinal da Copa da Liga Nosso ataque está muito manjado e ele quer que você mude um pouco as coisas Você está me zoando Não, eu não sou disso O jogo de ida foi 0 a 0 Falta um para a gente ir para o Wembley Eu sugiro que você aproveite essa chance Pode ser a única Ainda mais jogando na sua posição de origem Ainda mais jogando na sua situação Obrigado.